Olá pessoal, meu nome é Igor Wilcox e esse é o Igor Wilcox Quartet. O Igor Wilcox Quartet é formado por Wagner Barbosa no saxofone, Eric Escobar nos teclados, Ricardinho Paraíso no contrabaixo, e eu, Igor Wilcox, Bateria e Composições. O Igor Wilcox Quartet é um grupo de Brazilian Fusion que tem cativado audiências em todo o mundo com suas performances eletrizantes e som inovador. O grupo se apresentou em alguns dos mais prestigiosos clubes de jazz ao redor do mundo, incluindo Yardbird Suite, The Jazz Room, The Rex, Frank's Jazz, no Canadá, e também no Brasil, clubes como Bourbon Street, Blue Note, Sesc, entre outros. Bom, tocar no quarteto do Igor é um daqueles bons encontros que a gente tem durante a vida musical. Esse quarteto, ele tem um fator muito interessante que é a admiração que a gente tem um pelo outro, extra gig, né? A gente se dá muito bem e isso passa para o play. Tem um tempero muito interessante aí que são as nossas influências que são praticamente as mesmas, né? Então, quando a gente está tocando, vem tudo isso, né? Então, cria aquela sinergia que a gente tem. A gente fica torcendo um pelo outro, admirando, entrando no play do outro, para que aquilo possa nos influenciar. E eu, solando depois, ou o Eric, ou o Ricardinho, o próprio Igor solando depois, a gente cria toda essa liga que a gente tem no som, né? Já fizemos turnês na Europa também, onde passamos por países como Sérvia, tocando no North City Jazz Festival, no Nishvili Jazz Festival também na Sérvia, o Bansko Jazz Festival, na Bulgária. E esse festival foi muito especial para nós, porque desse festival saiu o nosso terceiro álbum ao vivo, gravado nesse incrível lugar, na cidade de Bansko. Fomos também para Eslovênia, onde também, dentro dessa tour da Europa, era um dos países que estavam lá e foi uma experiência incrível tocar lá na cidade de Lubljana. Eu conheço o Igor desde o início dos anos 2000, e eu acredito que desde então nós tocamos juntos. Mas, tocar as músicas dele é um desafio sempre, para mim, sempre. Porque elas são lindas, mas elas são complexas, né? E eu acho que é aí que está o lance da coisa. Além de eu poder explorar o sintetizador, timbres, essas coisas que eu gosto muito. Ele tem uma forma muito particular de compor, né? E eu acho que esse aqui é o grande barato, além da nossa comunicação, da nossa interação humana, espiritual mesmo, de amizade de muitos anos. E eu acho que, ao mesmo tempo que eu fico nessa zona de... Me tira dessa zona de conforto, me conforta. Porque ele abraça a gente assim, eu falo, cara, eu confio em você. Vai! Atualmente estamos gravando o nosso novo álbum, que está com previsão de lançamento para o mês de junho de 2024. Um álbum completamente autoral, composições inéditas e o trabalho está ficando lindo. Tenho certeza que vocês vão gostar. Em breve, em todas as plataformas de streaming e também em CD físico. Ele é um cara muito musical, né? Além de ter muita técnica assim, bicho, eu acho que o Igor é um músico mesmo, né? Ele é um cara que faz melodias lindas, bicho. E também manja muito de harmonia, né? Faz umas harmonias muito lindas ali no piano. E integrar o quarteto ali, bicho, ao lado desses caras, para mim foi um presente mesmo. Espero que essa parceria dure para o resto da vida. Nossos álbuns têm recebido excelentes críticas de importantes sites de jazz no mundo como All About Jazz, World Music Report, Jazz World Quest, entre outros. Vocês podem encontrar as nossas músicas em todas as plataformas digitais, como Spotify, Deezer, Apple Music, Bandcamp e muitos outros. Vocês também podem assistir as nossas performances ao vivo no meu canal do YouTube, youtube.com barra Igor Wilcox. Para mais informações, visite o meu site igorwilcox.com barra Igor Wilcox Quartet Esse é o Igor Wilcox Quartet, esperamos ter a oportunidade de compartilhar a nossa música com vocês e ter a honra de estar no seu Jazz Festival ou no seu Jazz Club, aí na sua cidade, aí no seu país. E esperamos que seja em breve. Valeu! Obrigado! Desde o baixo do meu coração, muito obrigado! Vocês são maravilhosas pessoas! Obrigado! Obrigada! Obrigada, todos. Obrigada!